Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo por causa de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança por causa do meu amor. Pela fresta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, vi uma cabocla no chão e um caba tinha na mão uma arma lumiano. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tal, desci a montanha abaixo e galopando aquele macho o seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topei um cabra assustado que chamando nós por um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar. Pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar. No alto lado da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Tereza adotou, felicidade não quis. Fiz meu sonho neste olhar, paguei caro o meu amor. Por causa de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar. O meu alazão arriei, e ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é esse o fim de um amor. Essa caboclo eu matei, é a minha história, doutor.